Libertadores. Libertadores. O Diego Alves catou pra caralho de novo, né? Opa. E aí entra o Gustavo Henrique. Aí. O homem. O que ele jogou bem, né? Bom, então, Tom, eu vou te falar. Eu não achei que o lance do Andrés merecia amarelo. Mas, pô, como o juiz começa a ver que o jogo vai ficar muito quente, ele já deixa o amarelinho logo no início pra meio que tentar controlar a situação. Eu não acho que você deva controlar... Esse passe foi putaria. Eu não acho que você deva controlar o jogo com o amarelo, não. Mas tem muitos juízes que faz isso. O Bruno Henrique, o unicórnio. Bruno Henrique, o unicórnio. O diferente. Ele é muito diferente, irmão. Não tem ninguém parecido no futebol brasileiro. Pô, porque ele foi assim, olha só. Tem uma galera falando aí, pô, tem que convocar. Tu não acha que vale convocar? Pô, mas eu ia te falar. Mano, caralho. Porra. Eu acho que deveria, porra, pelo menos testar, mané. Eu não acho absurdo, tá ligado? É porque, porra, sabe qual é a parada? Caralho, olha só. Posso estar viajando, tá? Momento Sormani. Momento Sormani. Existem caras. Existem caras. É... Pô, é porque é foda falar uma porra dessa, tá ligado? Mas vou falar, tá ligado? Que dão mais valor. Sabe qual é? Porra, existem caras que dão mais valor, pô. Tá ligado? Que chega lá na hora com uma pica apontada pro céu, pô. E isso conta muito, mano. Muito, muito. De verdade mesmo. Porra, esse maluco vai ser o rei da América, tá? O Bruno Henrique vai ser o rei da América de novo. Ele vai ter que botar amarela no corpo. Não tem jeito, irmão. Vai ter que colocar amarela. Tá ligado? Vai ter que colocar amarela de bobeirinha. Não precisa ser na Copa do Mundo, não. Mas, pô, tenta, pô. A gente não tem unanimidade no ataque. Quem é unanimidade no ataque? Quem que é unanimidade, pô? Pô, se tu chegar pra mim e falar assim, Pô, Casimiro, pelo amor de Deus, cara. Não faz sentido. Pô, o nosso ataque é tal, tal e tal. Não é, pô. É só o Neymar, pô. Tá ligado? É só o Neymar. Até o Gabigol vai. Coitado do Gabigol também. Às vezes viaja pra nada, né? Faz turismo, mas, pô. O Gabigol vai e não tá conseguindo cravar, pô. Teste o cara, pô. Qual é, mano? Teste o cara. Qual é, mano? Pelo amor de Deus. Sei lá, também. Foda-se. Eu só queria ser campeão da Copa do Mundo. Será que o Bruno Henrique vai trazer isso pra mim? Não sei. Acho que não. Mas quem vai trazer pra mim? É o... Quem é? É o Jesus na ponta? É o Richarlison? Eu quero saber. Eu quero. Quero que você me diga. Você. Você. Que tá dizendo que o Bruno Henrique não merece. Quem? Quem vai trazer? Tem que nascer outro cara? Não é esse momento? Não tem ninguém. Ninguém vai trazer pra você, Casimiro. Ninguém pode. Eu quero um cara, irmão. Como diria o Barolo. Eu não quero ter razão. Eu quero ser campeão. E aí? Esse cara... Ele parece que não sucumbe à pressão. Ele parece... Eu acho que, tipo assim... Esses caras, quando chega o momento... Eles se cagam, porra. Tem caras que se cagam, porra. O Bruno Henrique... Ele eu acho que por não entender o momento... Por ser esse cara perdidão... O Tivoli... Ele não... Caralho, onde é que eu tô? Pô, Bruno Henrique. Você tá no Catar. Ah, no Catar? Foda-se. Vou fazer logo um de cabeça aqui. Toma. Tá ligado? Porra, foda-se. Caralho, gol final. Campeão, Bruno Henrique. Como assim? Campeão do quê, gente? Pelo menos eu tô fazendo o que houve. Juro por Deus, cara. Eu falei essa porra aqui pra vocês. Eu tô... Eu tô virando o Neto, cara. Eu tô ficando maluco. Juro por Deus. Eu tô escalando o Brasil. Daqui a pouco eu vou começar a escalar o Brasil. É o Everton. Fagner. Davi Luiz. É... É Miranda. Vou começar, irmão. Felipe Luiz tá jogando maluco. Um baita no futebol. Vou comer... O Ilharão. Dudu. Bruno Henrique. Gabigol. Aí um cara nada a ver. Do nada. Do nada. Alisson, que era do Santos. Foda-se. Tá ligado? Foda-se. Juliano jogando uma barbaridade. O William tem que voltar. Cadê o Gerson? Cadê o Gerson? Cadê o Shai? Cadê o Shai? Cadê o Hulk? Tá jogando pra casa. Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Jô... O Roger Guedes. Lançamento pra ele, Bruno Henrique. Cara, olha o que ele fez aqui, cara. Sem sacanagem. O Bruno Henrique botou o cu dele na testa do defensor. Você tem noção? Ninguém faz isso. Aqui, ó. Ele senta na cara do indivíduo, porra. Pra ajeitar a bola pro Andrés Pereira. Também. Bom jogador. O Michael! Eu tô virando isso. Eu tô virando isso, pelo amor de Deus. E eu tô gostando, cara. Eu quero ser esse cara, tá ligado? Eu só queria ser campeão, porra. Eu só quero ser campeão. E é claro, né? O Neymar! Tem que ter o Neymar. Cara, minha mãe mandou mensagem no meu WhatsApp falando pra eu parar de gritar. Como é que eu explico pra ela que eu tô convocando a seleção de 2022? Não vai entender. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar? E eu nem chamei o Arana. É mais um. Não respeita a seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu o respeito. Teve pra diminuir essa diferença que é grande, hein? Linda bola. Pro Pernida. Chegou, cruzou, mandou na área. Rodrigo caiu, sobe, sobrou. Martínez vai fazer. Meu Deus do céu, Diego Alves. E o árbitro apita. E é fim de primeiro tempo. Bruno Henrique decidindo de novo. Olha ele, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha ele, olha ele. Ele parece estar alheio, tá ligado? Avulso. Ele nunca... Isso aqui é só um mal de sucesso, cara. Esse cara não sente a pressão. Por quê? Porque ele não sente nada. Frio e avoado. As características de qualquer homem que... Um homem ideal é esse homem. Frio e avoado. Aí a gente precisa desse cara. Era o Flamengo, um apreciado saiu, entrou da minha dia. Que lindo. Rapaz, agora pegaram ali o Arrasca de jeito. Operou sem anestesia. O Arrascaeta, o Zagueirão. O Leon não pegou a viagem, Carlos Simão. Entrou que entrou o Leon, hein? Toca na frente. Ih, rapaz, que triangulação. Ah, e eu esqueci dele, claro. O Everton Ribeiro. Jogando uma barbaridade. Everton Ribeiro, Bruno Henrique do outro lado. Ele rolou pro Bruno Henrique. Aí tu vai... Pô, agora é o papo reto. Olha só. Eu não critico nem apoio o Tid, tá? Às vezes eu critico, às vezes eu apoio. Mas, pô, não dá pra não convocar o Everton Ribeiro. Não dá, pô. Ele vai parar no Catar, pô. Sabe onde ele vai parar? Lá. No Catar. Não tem jeito, pô. Ah, jogando nada no Flamengo. Foi convocado, jogou pra caralho na seleção. Jogando pra caralho no Flamengo. Aí que ele vai ser convocado mesmo. Vai parar lá no Catar. Decidi que a partir de hoje eu vou lutar pela convocação do Bruno Henrique. Só pra ver o que vai dar. Igual o Bunda. O Bunda foi convocado, entrou lá. Tropeçou na bola. Passou errado a bola pro Neymar. Meu irmão ficou puto. Eu só quero ver ele lá. Só acabou. Quero ver um joguinho, ele. Num sábado da noite na Globo, lá. O Galvão, o Bunda, tá bom, não errei, cabelo. Tá jogando o bom e tá bala. Quero ver essa porra. Foda-se o Flamengo. Ah, vai ficar desfalcado. Foda-se. Foda-se. Contrata outros caras. Tá com dinheiro, contrata outros caras. O Bruno Henrique vai pra seleção. A montagem já tá feita. Ele já postou essa foto, né, inclusive. Cara, eu só queria entender o seguinte, cara. Essa montagem que ele fez, ele ficou cururuzinho, né? Totalmente, totalmente, né? Nada a ver. Ele tá a sete, pô. Eu quero esse cara na seleção brasileira. Muito bem, da nossa equipe. Sabemos que jogar aqui é muito difícil. E a gente não viu a dificuldade nenhuma. Sabemos que jogar aqui era difícil. A gente não viu dificuldade nenhuma. Apenas, pô. Entendeu o que eu tô falando? Vai chegar na final de copo e fala, pô, a gente sabia que a França ia ser um adversário difícil. Mas eu não encontrei dificuldade nenhuma. Aí você pergunta assim, caralho, ele é muito debochado. Irmão, ele só não tá nem aí, cara. Ele não é deboche. É o que só vem a cabeça dele, tá ligado? Eu só vi a cabeça dele, ele fala, pô. Ele é verdadeiro, não tem jeito, tá ligado? Ele pensou essa porra. Acabou o jogo, ele falou. Caralho. Não senti dificuldade nenhuma. Porra, o... O Renato falou lá no vestiário que ia ser um jogo difícil pra caralho. Não achei. Não achei essa dificuldade. Tá ligado? Não entendi. Não achei isso. Obrigado.